E aí, tudo bom com você? João Pedro na área. Igor aqui também, pessoal. Então, hoje nós dois vamos fazer um vídeo junto aqui do game Call of Duty Black Ops 2 no modo zumbi. É isso aí, galera. Moda zumbi. Primeiro vídeo aqui para o canal de Xbox 360. Nós estamos gravando aqui com uma câmera que eu comprei recentemente. Nós não temos ainda a placa de captura. Então, a qualidade eu acho que vai ficar meio boa. Vamos ver o que vai dar. Espero que vocês gostem, galera. Já sabe o meu lugar, né? Sei. Por que está cortada a imagem assim? Sei lá. Deve estar nesse banco do cabo do HDMI. O widescreen? Sei lá. Bom, galera. Eu tenho quase que certeza que vocês já jogaram esse jogo no modo zumbi. Eu gostei bastante. Achei muito mais legal do que o primeiro. Do que o Black Ops 1. Só que eu não gosto dessa névoazinha que parece que tem um vulcão aqui perto e fica no meio da tela meio que... Alguns acham assim, ah, isso deixou o jogo mais legal. Só que, para mim, eu não achei muito atrativo, não. Bom, eu particularmente gostei bastante do jogo também. Eu sou... A minha opinião é igual a do João. Também não gostei dessa névoa, não. Os zumbis estão mais inteligentes um pouco. Eles chegam... Depois de um determinado round, eles chegam em você e já te derruba com o combo. Vai ficar aqui. Os gráficos estão muito bonitos, estão bons. O motor gráfico do jogo é... É bem interessante também. A física do jogo também não é de se... Não é de se jogar fora, como pode se dizer, muito boa também. E aí, por que a gente não faz o mototransit depois? Vamos fazer. Acabou de começar o segundo round. Agora eu começo a atirar. É... Oito tiro... É nove tiro e uma facada, beleza? Eu só dou oito só. Deixa ele sair aqui. Então galera, uma dica aqui pro segundo round. É uma dica assim, você dá oito tiros e uma facada. O João dá nove, né? Porque aí você ganha mais pontos. Ó, ó. Ah, uma coisa que a gente já devia ter falado. Eu sou a tela de cima e o João Pedro é de baixo. Isso aí. Se o zumbi tiver um atrás do outro, igual ali no do Igor. Vocês... Cada tiro vai varar o zumbi. E você vai ganhar os pontos dos dois. Gastando apenas o mínimo de balas. Boa. Vai deixar pra comprar a arma aqui, Rod? Vou comprar lá pelo cinco. Mas tem cão demoníaco. Você ativou, não ativou? Ativei. Depois que você zera o Call of Duty, o Black Ops 2, vocês... Assim, o mais legal de se fazer é jogar zumbi. Também tem os modos, o modo multiplayer, que a gente joga com a galera. Todo mundo joga eu, o Igor, o Pedro, o Alisson. O Guilherme também joga. Só que, assim, quando tá jogando, assim, duas pessoas ou três, o mais legal é o zumbi mesmo. No modo offline. No modo offline. Tá cheio de zumbi. Tô ficando sem bala já, que bosta. Eu também, gente. Acabou minhas balas agora. Vou olhar pra trás aqui. Não mata os rios não, beleza? Eu tô bem aí, Pedro. Utilizar uma granadinha básica ali. Deixou um Crowler. Quem abre a porta? Você ou eu? Você tá com mais pontos. Eu vou comprar o Ninta aqui. Mas aí, você abre a porta? Abre. Agora eu passei. Deixa que eu abro. Deixa eu só pegar... Deixa eu só barricar aqui enquanto tá com um dobro de pontos. O jogo tem esse sistema, galera. Pelo que eu acho que vocês já conhecem, se vocês são fãs de COD. No modo zumbi, tem esse sistema, assim. Quando você mata algum zumbi, um determinado zumbi, vem um especial. Uns deles fazem você matar todos os zumbis. Tipo assim, cada zumbi com apenas um tiro ou uma focada. Outros dão dobro de pontos. Igual a esse que a gente pegou. Tem outros também que barricam todas as janelas. E tem um que mata todos os zumbis que estiverem perto, assim. Os mais próximos. Que é o Kabum. Já abriu a casa, já? Já. Comprei uma sniper, gente. Olha, deu um piercing shot aí, matei dois com um tiro. Tomei o suco aqui, já. Isso aí, cara. Você não comprou nenhuma arma ali, não? Comprei a olímpia, só. Nossa, essa, parabéns pra mim. Valeu por matar. Só não rouba os meus fregues também. Pode crer. Ele tá vindo na minha direção aqui. Pô, hoje eu tô... Tô parabéns, hein, cara. Atrás de você, cuidado. Abaixo. É bom nisso, no modo zumbi, que a gente pode avisar o parceiro se tem algum zumbi atrás ou se aproximando demais. O munho da olímpia é que ela demora muito pra recarregar. Cai, cara. Que amor, né? Eu tava usando uma sniper, chegou uns um limite perto. Eu acho que vai vir cachorro agora, hein? Será? Aí eu vou lá comprar uma arma, já. Eu vou, tem que comprar uns de 2K, né? Cerveja. Aí, agora. Você acha que é melhor jogar nessa? Ah, eu vou comprar uma arma logo. Olha que beleza. Eu sei que o Tioner de primeiro. Ele deve ficar paradinho aqui, ó. Toma cuidado, beleza? Se eu cair, eu vou ficar muito puto. Mas você já tomou suco, já? Então, por isso mesmo. Quer que eu vou aí pra te ajudar? Precisa não. Vixi. Esses cachorros eu acho melhor, cara. Você passa um round bem mais rápido e eles ainda te dão um máximo de punição. É. Aí, não. Carrega aí. Aí, pega essa maçã. Máximo de punição. Voltou as granadas e as balas tudo no máximo. Uma dica também, que eu acho que vocês, vocês jogam, vocês já sabem, que é você carregar a arma antes de pegar o máximo de munição. Fall, cara. Fall é boa nesse round. Tem que dar headshot com ela. É uma só, não é? É um tiro e você mata. Exatamente. Explodiu a cabeça do zumbi. Nossa, o zumbi ficou andando, cara. Assim, cabeça. Ah, motherfucker. Só daqui a pouco minha avó veio aqui. E foi mal, peguei sem ver. Não, nada não. Ah, você tá aí, velho. Foi mal, eu joguei uma granada. Não tinha visto. E eu caí, velho. Tava olhando pra sua tela, cara. Jogou, já. Vai. Agora vai começar. Eu perdi os pontos e ainda vou ficar caindo. Comecei a cair já. Opa. Dá o jogo nesse, cara. Pega o insta-kill lá. Pega lá. Cara, eu vou comprar um suco, hein. Vou parar de comprar a arma já. Eu não comprei nenhuma arma lá ainda. Agora sim, com esse suco aí, você melhora o dano da arma também. Você esqueceu que tava com esse daquilo? Esqueci. Eu acho que ele tá atrás de você, hein. Não. Tá. Não. Ali, ó. Good Leon. Esse aí é da combo, né, o último zumbi? Dá. Na minha opinião, Call of Duty é um dos melhores jogos de FPS. Eu não tenho jogado muitos também, mas eu gosto bastante do Call of Duty. Eu já joguei todos já. O Igor, você já jogou Gears of War, já? Já. Ele é... Frizzperson Choles? Isso. Só que eu não gostei muito, não. Gears of War ganhou bastante prêmios em 2012, cara. Joguei. Já joguei todos já. Tem do 1 ao 3, né? Tem. Não curti muito, não, velho. Estão morrendo com 3 tiros ainda. Espera um segundo aí, pode... Espera, espera, espera. Ah. Foi mal. Comprar uma arma boa, mano. Vai lá. Então, mara que seja uma boa mesmo. Pegou a right gun logo de cara. Você dá conta aí? Yes. Headshot. Oh, bad motherfucker. Son of a bitch. Sai, filha da puta. Aff. É boa essa pistola, é melhor que a sua arma, cara. Eu gosto dela, hein. Let's go. É um tiro na cabeça e uma facada. Kill it, hein? Viu? Lembra aquela arma do... Eu acho que, se eu não me engano, essa é a arma que você pega no teto do... Do trem do trânsito. É, é do buzão do trânsito. Cara, você sabia que tem um limite de pontos quando você tá barricando? Quanto? 60? Eu não sei, é por round. No primeiro round é 40. Dois tiros na cabeça, por enquanto. Tentar juntar 3K aqui pra comprar o suco. Falando nisso, eu não sei quanto tempo que a câmera vai conseguir gravar, hein. Tipo, por memória. Ela só tá com um chip de 4GB. Qualquer coisa, se parar ali, a gente pausa aqui o jogo e depois continua. É verdade. Mas o difícil, assim, é a gente tá concentrado na câmera também pra saber se ela não travou antes, né? Galera, no final do vídeo vocês vão ver o nosso suporte da câmera. É, um suporte muito, muito... Como pode dizer, eu é pobre e é criativo. É coisa de BR, né? Vui, vui. Que merda, cara. Eu errei uns 4 tiros. Eita porra, eu tô... Eita porra, eu tô indo zumbi, velho. Não, não, pra mim, ó. Cê só tem 2 aí. Tinha 3, né? É, 3. Agora pra mim. 100 balas na Fall aqui. Mas é bom, isso é Black Ops, cara. O melhor que... O jogo de zumbi é melhor que muitos por aí. Só perde pra Resident Evil, na minha opinião. Verdade. Ou pra Dead Rising, que eu nunca joguei também, né? Qual que é o Dead Rising que é lá que você... Do Xbox One. Ah, sim. Aquele que passa no... Na propaganda lá? É. Cara, olha quantas pontas eu tô, velho. Eu nem reparei nisso. Isso é um mongoloito. É por causa da câmera, a câmera tá meio na frente aqui. Traga-me suas almas. E aí, eu vou tomar uns sucos aqui agora. Tomar? Cê não tomou nenhum ainda, velho. Nenhum, cara. Nenhum. Cê tomou o que agora? Eu sou filha da... Macaca. Tem um ena atrás de você, hein? Tad de mim. Eu tô pegando fogo aqui. Tad de mim. Gostou o que cê tomou? Sai, cheira, rola! Tomei o Juggernog. Pô, cara. Olha a arma que eu tenho aqui. Eu aqui passando... Apuros. Esses cachorros até que é amigável, né? É, mais ou menos. Tá, mais ou menos. Carrega a arma aí que eu vou... Pegar o máximo de munição. Vou pegar a filha da puta. Aqui, agora. Máximo de munição. Ei, bosta. Criquei no bagulho errado. Pegar a arma. Desculpa aí, galera. A memória da câmera de digital acabou. E nós estamos voltando aqui da onde a gente parou. Vamos continuar, então. Bora. Bora. Boa, Lesk. Boa, Lesk. Até agora, não. Tenho um double points também. Acaba com o Rabido logo. Com o Raul de logo. Ah, mas que merda! Vou ter que pegar os dois. Um presente aí pra você, ó. Obrigado. Muito obrigado. Igual eu falei, gente, esse sistema de pontuação do jogo é muito legal. Faz você ter aquela vontade de obter mais pontos pra comprar armas e sobreviver por mais tempo. E o jogo dá esses extras aí, como a gente comentou. Igual deu agora o dobro de pontos e o máximo de munição e o exta-kill ao mesmo tempo. E aí, cara, eu vou tomar mais uns sucos lá, hein? Vai lá. Vou comprar mais uma arma aqui. É, eu tenho que trocar de arma daqui a pouco. Eu tomei o Kukyre, vai ficar... Boa, Kais. Ele ajuda bastante. Deixa meus tiros mais potentes. Lembrando que o carpinteiro também dá um acréscimo de dinheiro também. Ei! O que você tá aqui, ó? Mags Amo. Cara, eu tô fazendo a fieira aqui embaixo, hein? Não quer descer aqui não? Tô aqui embaixo, né? Cara, essa arma é boa pra caramba. Pelo menos nesse round. Aff, queria dar facada neles, né? Cadê o zumbi, véi? Kill, kill. Aí. Round 11. O round máximo que a gente chegou foi o 26? Foi o 26, né? Eu acho que sim. Cara, eu vou lá comprar uma arma, hein? Só que você acha que eu coloco no lugar de call, da Amitar ou da Executioner? Da Amitar. Eu tava usando ela agora. Deu bastante Max Amo aqui, né? Deu. E essa arma aqui é melhor ou não? Qualquer. Não basta essa arma. Caraca, véi. Pra que que o Vitor cai essa arma? Ela é tipo uma fall mais evoluída. Ou pior, né? Uma fall mais... Eita porra! O cara com o toquinho me bateu, véi. Hã? O cara com o toquinho me bateu. Sem braço também? Não. Com o toro de braço. É bom que eu pelo menos recarrego a arma rápida com esse soco que eu tomei aqui. Ah, seus filhos da puta. Eu tenho um Kabum aqui. Pega? Pega. Agora? Agora. Vixi. Agora! Agora! Mas não tem ninguém perto de você. Tinha um lazarinto ali. Minha irmã está vindo. De verdade? Essa é a fall evoluída, não é? Mr. Defeats. Pega uma guarda livre. Não, esse granado eu gosto dele, cara. Eu gosto dele. É, eu posso explodir a fase inteira. Ah, aquela arma bosta. É, que eu tava agora. Caraca, véi. Eu quase caí, meu. Eu ia atrás de outra arma. Vai explodir na fase inteira aí. Joga o macaco aqui no meio, na moral. Agora, agora, agora. Eu preciso de um macaco. É, mas agora não dá pra me jogar. Véi, tem duas granadas em volta de mim e uns par de zumbis aqui. Pera aí, véi. Até eu conseguir sair daqui vai demorar um pouco, filha da macaca. Droga. Você caiu? Caiu. Deve ter que se virar agora. Que bosta, véi. Deixa eu te dizer, aguenta quanto tempo aí? Não sei, uns 30 segundos. E aí, matei bastante? Nossa, você viu o tanto, cara? Uhum. Acho que vai dar tempo. Sua tela vai ficar... Ai, não. Me salva, não. Sua tela vai ficar cinza ainda. Ah, eu tenho o Quick Revive. É nóis, brother. Vaza daí. Muito obrigada. Olha o tanto de nego lá embaixo, véi. Vamos lá. Eu vou jogar um monte de granadas. Segura aí, não deixa eles passarem. Ih. Eles passaram? Correndo, 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 correndo. Eu não vou correr não, tem um bug aqui, ó. Tem o Double Points. Você jogou ele? Todos os macacos, eu joguei. E acabou todos os macacos, já. Fodeu, fodeu. Eu tô com essa arma lixo, porque eu peguei. Tem um... Crotec aqui pra gente. Ah, obrigado, senhores. Filha da puta. Você acha que você aguenta mesmo tempo daquela hora? É, eu acho que é. Vou tentar dormir, menina. Que hora é essa, menina? Nossa, que medo. Medir pras quatro, vó. É quatro horas agora. É. A senhora já devia estar dormindo, hein? Ih, cara, esqueci de ser. Fechando os olhos. Faz silêncio, vó. Que jeito, vó. O que é o negócio? O que é o negócio com vocês? Eu só eu não tinha. Que eu vou te falar, que eu vou te deixar. Ele não sabia que a igreja de me deixar, mas eu não sou. Ô, louco, vó. Eu dormi. O que é isso? A senhora pilantrou comigo, hein, vó? Era 10 reais. Não, aí eu só consigo. Ô, louco, pilantragem sua, hein? Eu tô gravando um vídeo aqui, vó. Hein? Eu tô gravando um vídeo. Tá. Tô. Tá. Dá pé aqui, hein? Faz silêncio, vó, na moral. Beleza, vó? Beleza ou não? Beleza. Falou, então. Você quer, então... Eu tô firmeza quando você faz firmeza. É isso aí, vó. Eu tô firmeza, sabe? Beleza. Mas eu sou firmeza com a senhora. A senhora tem que ser firmeza comigo também. Quer ajuda? Quer. Entretanto, meu, desligou, véi. Você quer verdo? É verdade, diga aí. Já ligou? Mãe f***. O Nego chegou aqui pra me matar. Nada? Tô louco cara. Consciila nas costas, mata aqui. Tá consciilando as costas. Minhas balas tínham acabado na hora. Não, não, não. Pega Véi, você perdeu todos os seus sucos, cara Todos Você tinha tomado quantos? Três Nossa, eu tô com 10k, véi E ainda com todos os sucos e umas armas Eu sou azarado pra caramba Ah, mas eu comecei a cair no pra caramba Você caiu duas vezes Duas vezes, você caiu quantos? Cinco Ô, moleque, olha a arma que eu peguei, Leleski A gente ia pausar ela depois, né? Tem um Neiguin atrás de você? Tem 300 Neiguin ali Nossa, o cara passou deslizando aqui, véi Ai, merda Que droga, por que o cara virou ali o local E foi fazer bostice atrás de mim Mata essa fraga aí Um extra kill Atrás de você Tem que ter zumbi em todo lugar, cara Eu pensei que sem gravar Era musga Acabou Lelui Quando eles morrem, cara Eu percebi que a luz nos olhos deles apaga Legal, né? É uma das coisas que eu acho bosta no Call of Duty Quer ajuda? É, 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 você tá me ajudando, hein? E aí, ajudei? Não Ah, ajudei um pouco Eu gastei 17 balas pra te salvar Oh, shit Notebook Ih Ih Tá, pô, botou tanto de... Eita, caramba, ele caiu, véi Da onde? Quase caí, se botou o busão Eu perdi meu fucking juice, velho Olha, 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 olha Que loucura, ó Loucura Loucura, loucura Não, não, véi Tava puro X1 com ele na faca, cara Tô shit mesmo Quase que eu escuro da granada na minha mão Segura essa granada aí Manda aí Você tacou ela de volta? Oh, lembra que você tem um macaco Olha aqui, véi Você explodiu perto do zumbi Arrancou o braço dele E aí, gão Não esquece que você tem um macaco, firme Olha isso, cara É isso aí, galera Esse aqui que é o Black Ops, ó Vocês matam zumbis Arrolê Ó, irmão gêmeo, ó Ele perdeu a cabeça Fala aqui, ó Olha, irmãs gêmeas também Eita, tá cheio O Hitler passou por aqui, hein Hitler, você falou bosta agora Mas o Hitler não fez aquele bagulho lá que... Que bagulho? Ah, não É do... Nossa, olha a bosta que você fez também O Hitler não fez o negócio que nascia um monte de gente Albina? Albina e não gêmea, né Tá certo Quem que fez o negócio de irmão gêmea aqui perto de onde a gente mora? Perto de onde a gente mora? É Ninguém Que shit Jogos mortais Vixe, cara Agora fudiu, hein Olha a bosta que você fez Então, galera O João Pedro acabou morrendo, né Esse retardado Se você gostou do vídeo Deixa aquele joinha Se inscreva no canal E fala falou pra galera aí É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Como o Yuri já falou Mas ele foi o imbecil que caiu o primeiro Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comentem Deem instruções assim de próximos jogos E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E... Falou! Falou!